Volta! Hoje eu vim te falar Que não dá pra ficar Sem teus beijos, sem teus carinhos Vou curar Não acreditou em mim Que não possa te amar Vim te fazer feliz Já tem um tempo que não liga e não se importa mais Eu durmo pra te esquecer e não encontro paz E volta, volta, volta meu amor Meu coração é um jardim de flores vivendo sem beija-flor Volta, volta meu amor Esquece tudo o que aconteceu e vem viver o nosso amor Volta, volta meu amor Meu coração é um jardim de flores vivendo sem beija-flor Volta, volta meu amor Esquece tudo o que aconteceu e vem viver o nosso amor Já tem um tempo que não liga e não se importa mais Eu durmo pra te esquecer e não encontro paz E volta, volta, volta meu amor Meu coração é um jardim de flores vivendo sem beija-flor Volta, volta meu amor Esquece tudo o que aconteceu e vem viver o nosso amor Volta, volta meu amor Meu coração é um jardim de flores vivendo sem beija-flor Volta, volta meu amor Esquece tudo o que aconteceu e vem viver o nosso amor Show! Eita, nós! Essa tinha que estar, hein? Eita, nós! Eita, nós! Eita, nós! O que é isso?